estamos aqui hoje para mais uma grande aventura e hoje estamos aqui com o nosso grande casal de rex e eu não vou embarcar nessa aventura sozinho tô junto aqui com a nossa companheira e aí gente que a gente vai fazer hoje hoje temos bastante coisa para gente fazer aqui em primeiro a gente precisa reunir alguns recursos para a gente desbloquear algumas habilidades eu não sei se vocês repararam mas o nosso rex aqui ainda não é totalmente fortão né tá faltando umas mordidas ali a gente precisa fazer esses recursos para a gente poder tá lidando com situações mais complicadas de confronto com os rex que já estão bastante tempo aí nessa região né a gente somos rex recente a gente ficou adulto tem pouco tempo então já vamos começar a nossa colheita com certeza temos que usar nosso faro para procurar essas nozes linhas nossa missão é o que coletar nozes deixa eu ver se encontro um mas eu acho que tem mais ali para frente opa tá vendo aqui ó ó boa sai sai que é minha não tem divisão aqui as damas sempre tem diferença furtando meu negócio aqui vai catar a sua lá do outro lado né as suas famóis suculentas dois mil anos depois olha depois do longo período catamos coquinho ali em cima finalmente conseguimos recursos para tá habilitando a nossa habilidade chegou a hora né chegou a hora da nossa grande caçada e isso mesmo e olha só já tá rodando uma briguinha aqui a gente tá numa região bem movimentada e agora é só a gente escolheu quem te vai apreciar aí no prato de hoje temos ave do terror temos os acrinho aqui que já tô num confronto ali a gente não pode interromper né temos sushi e aqui no sushinho sushinho é sushi eita olha a vizinha brava a vizinha brava essa é demais grudaram ali no 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 acro no nível que eu falo para vocês hein vai ter água em assado para elas vamos lá vamos beber água né a gente tá rolando uma briga ali ó tá vendo ali companheiro aham espirinho contra diga essa quero ver olha só ali um dragão um dragão aquático marinho olha bebendo água é um aquático bonito ele que coisa linda olha só olá 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 dragãozinho não sei está muito amigável com a gente não vou mandar amizade para ele será que eu mandei eu acho que saiu amizade hein é olha dá para gente fazer uma missãozinho aqui você tá vendo opa missão de algas legal é bom vamos aproveitar vamos esvaziar esse lago aqui com certeza eu tô Tô catando quase tudo. Olha ali, o Espírito não tá brigando com algum bicho. Eita, a briga tá feia aqui. Bem que tu falou, hein, que o espinossauro ia pifar. Caramba. Eita, parece que vamos ter alimento. Sem precisar fazer esforço. É, companheiro, o negócio tá bom. Ó, como ele anda água ali. E eu vou catar um negocinho aqui. O sarquinha aí já deixou bem claro que esse aqui é o território dele. Vai tomar inventado aí. Deixa ele vir pra cá só pra ele ver. Meio nervoso. Opa, olha só. 22 milzinho. Caramba. Barbadinha, barbadinha. Eu não vou entrar na água ali porque já dominaram ali a água. Ó, tem um bicho correndo ali. Ele deitou. Bora lá. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora lá, dentada. Ele tá fugindo. Ele é bem mais rápido do que a gente, eu acho. Eu tô com certeza. Não sei se eu vou conseguir alcançar ele. Eu acho que não. Não vai dar, não vai dar certo. É, parece que a gente falhou nessa tentativa de caçar alguma coisa. Opa. Mordi. Isso. Acertei uma dentada aqui já, um bichão. Opa. Toma ali. Toma ali. Pega aí, companheiro, ó. Tá tentando fugir. Sem estamina. Ai, mordi. Mordi. Uh, tá envenenado. Toma ali. Eita, eita. Tô grudado. Aê. Que maravilha. Vamos roxir. Vamos comemorar. Eu já quero caçinha. Primeira caçada nossa, hein. Bem sucedida. Olha. Vamos lá. Vamos se alimentar aqui, né. Mencher a nossa fomezinha. Uhul. Ô, maravilha. E a gente tá num local aqui bem movimentado. Tá rolando pancadaria a todo momento. E a gente vai aproveitar. Com certeza. E vai ficar de olho, né. Pra sempre. Isso aí. Ainda vamos dominar esse lugar. Vamos ser os reis aqui. Olha. Eu espero que a gente consiga, hein. Vai ser uma tarefa complicada. Mas não é impossível. Não é impossível. Vai dar um trabalhinho. Alguns centímetros depois. Eu vou ir lá no laguinho beber água. E cuida da nossa fomezinha. E assim já desceu. Tá bom, então. Tô indo lá. Ih, tem alguém batendo palma aqui perto, hein. Eu não sei quem é. Eu acho que é os... Aves do terror, né. Eu acho que sim. Eles ainda estão brigando com os árvores ainda. Apareceu um bicho diferente aqui. Parece um osassauro grandão. Caraca. Eles estão brigando. Eita. Ih, o sarco-a-suco já era. Cuidado, hein. O mozão-sauro transformou ele em lanche. Cuidado, cuidado. Ó, o bicho chegou bem pertinho aqui de mim. Opa, opa. E aí, tudo bem? Que que é isso aí? Meu Deus. Eu não sei. Vou mandar amizade pra ele. Ele tá dançando. Fazer uma dancinha pra ele também. Aqui, ó. Pra você, a dancinha já foi embora. Eu não confiaria muito, não. É verdade, né. Não dá pra beber água, mas... Ah, agora eu tô conseguindo. Tão brigando aqui dentro da água, companheira. Opa. Eu acho que roubaram a nossa carcaça. Caramba. Sério que furtaram a nossa carcaça? Furtaram a nossa carcaça. Diga, já era. Sabia que isso ia acontecer sem sair. E aconteceu. E aconteceu. Olha só, tá rolando uma briga feia. Nossa, a pancadaria tá braba aqui. Tá rolando, solta. Nossa, tem... Sarko-sulgo, tem... Trig, tem acro. Chega aqui pra você ver. Tô só olhando. Opa, agora vai lá também. O dragão. Outro águas do BT, hein. Eu vou ficar aqui assistindo porque é alimento pra gente. Vai acabar sobrando pra gente. Caramba. Olha esse deno. Esse deno aqui é bonitão. Vou dar uma dentada nesse aqui, ó. Ih. Olha lá, pá. Eu ventei pro UFC. Mete o dente desse daqui. Corre pra água, não. Pega, pega. Opa, cuidado. Ele foi pra dentro da água. Ó, ó, dá a dentada, dá a dentada. Aham, é bonito. E outra que me mordeu. Não é meu companheiro, não. Cuidado. Isso. Vou, vou. Morde ele, morde ele. É, tu achou que ia me morder e me acompanharam, né, me defender. Achou errado. Tô de olho, mas... Eu mordei aqui pra você ver, bichinho. É, isso aí. Opa. É um protegendo o outro. Mais tarde. Olha, depois de um bom período sobrevivendo aqui nessa região, já assistindo uns UFC doido aqui, né? Com certeza. Chega a hora da migração. Verdade. A gente vai tá migrando. E olha só, tá rodando mais briga lá pra cima. Caraca. Tem povo que gosta de brigar. É, mas vamos continuar com a nossa migração. Tá bom de briga por hoje. Tá bom de lapada. A gente conseguiu caçar alguma coisa, né? Olha, o legato me lancia. Caramba, que legal. Que bonitinho. Vamos dar amizade pra ele aqui, ó. Ele se assustou com a gente. Calma, bichinho. Calma. Calma. Tá mais tranquilinho agora, né? Maravilha. Tá mais calminho ele. Acho que ele pensou que a gente ia dar uma lapada nele. Aham. Foi embora. Não confio muito não, né? É. Tá gatinha, melancinha. Caramba, que legal. Ó lá em cima. Tá rolando a pancadaria se estendendo lá pro alto. Nossa. Liga nas alturas. Verdade, hein? Gostei, hein? Mas, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado da nossa jornada de sobrevivência com o nosso casal de Rex. Tivemos um dia bem agitada, com muitas lutas, UFC aqui. Pancadaria ali pra lá. Né? Muitas lutas. Muitos UFCs. Super bacana. Nossa caçadinha incrível. E a continuação da nossa aventura aqui, pessoal, vai ficar pra um próximo vídeo. Onde nossos objetivos vai estar sendo fazer ninho, aumentar a família, né? Com certeza. Você é mamãe, ele é papai. Então fique por dentro dos próximos capítulos dessa nossa grande jornada de Rex. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. E muito obrigado a todos por ter assistido. Um grande abraço. Se você for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente e deixe o like. Compartilhe. Fui. Fui. Tchau!